Esse vídeo é patrocinado pela Universo do Cubo Store, link na descrição. Como transformar sua caneca de destro em caneca de canhoto? Meu nome é Henrique e você está no Universo do Cubo. Bom, na verdade eu teria que criar um canal chamado Universo da Caneca para ensinar essa técnica, né? Porque esse vídeo aqui não vai ser um tutorial de cubo, nem análise, nem nada. Só que assim a caneca é de cubo, tá vendo? Então continua sendo do tema cubo mágico, né? Mas na verdade vai ser um tutorial simples de como você faz para transformar a sua caneca de destro, que é o caso desse exemplo aqui, como a minha, né? E uma caneca para canhoto. Muitos fabricantes atualmente estão fabricando esses tipos de caneca assim, adaptada só para destro e acabam não incluindo aqueles 10% da população que utilizam a mão esquerda. Então com essa técnica eu tenho certeza que você vai conseguir transformar qualquer tipo de caneca de destro para canhoto. Essa técnica aqui eu aprendi com um inscrito meu de outro estado. Ele é lá do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Saquarema. Ele joga vôlei, quer ir para Marte. Bom, se você é inscrito aqui faz tempo no meu canal, você até já sabe quem é. Para isso é muito simples, você só vai precisar ter um micro-ondas. Entendeu? Então, aqui você vai abrir o seu micro-ondas. Não tem algoritmo, não tem... Nenhuma dificuldade para fazer isso. Aí você vai fechar aqui o seu micro-ondas. Aí você vai apertar esse botão aqui, ó. 5. Tá vendo? E depois você vai apertar aqui, ó. Ligar. Tá vendo? Aí o micro-ondas vai fazer toda a mágica sozinho. Ó. Quando terminar ele vai apitar. Entendeu aí? Só você abrir aqui. Ó. Prontinho, ó. Caneca de destro transformada em caneca de canhoto. Perfeito? É só você fechar a tampa do seu micro-ondas para economizar energia. E aí você que for canhoto também pode tomar água, suco, refrigerante, cachaça, gasolina, água de bateria ou qualquer outro líquido aí da sua escolha. Perfeito? Então, se você gostou aí de mais um tutorial super útil aqui do canal Universo do Cubo, aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desafio ou impossível? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma